Ok, 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 ok. Agora a gente vai fazer esse barrado aqui. Seria como se fosse uns capim para cima. Estou com o lápis aqui comum. Você pode fazer com o lápis 6B aqui. Bom, você vem com o lápis comum bem de leve. Um monte de risquinhos para cima. A gente pode trabalhar com o lápis já fazendo tipo como se fosse um monte de capimzinho, tá? Pintando dessa forma, bem pequenininho, um monte de zezinho, vai dar mais um pouquinho de trabalho. Outro mais deitado, outros mais em pé. Agora que você já pode pegar o lápis mais escuro, vou fazer assim. A ponta sempre, diminuindo aqui as sombras. A gente vai arriscar nesse sentido aqui, ó. Simulando. 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 Simulando aqui umas lamas, né? Simulando. 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 Volta aqui da água Tem um preto aqui Pra gente simular aqui O espelho da água O espelho da água O espelho da água Aqui um algodão Amém? 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 Vamos desenhar essa água aí, galerinha. Desculpa aí o brilho que tá dando brilho aqui. Não consegui tirar. Mas enfim, vamos focar aqui nos detalhes. A gente quer simular aqui dentro da água. Esse detalhe aqui, que é o caule. A gente vai... A gente vai pegar aqui o lápis. Esse lápis comum mesmo. A gente quer fazer aqui, ó. Aí tem um espacinho aqui no meio. Pegar um lápis de gramatura maior. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curte, compartilhe o vídeo, beleza? E tem uma playlist aí em cima aí no card. Salve, eu acho que desse lado. No card aí, tem várias vídeo-aulas aí. Se você é novo, pra você aprender aí outros... Como desenhar a pele negra, como desenhar a pessoa idosa. Tem também o meu treinamento online, tá? Que tá com preço promocional. Se quiser acompanhar o meu trabalho mais de perto. Com suporte pelo WhatsApp. Com suporte pelo WhatsApp. Primeiro link na descrição. Olha só que bacana. Agora a gente vai... Mais uma passadinha aqui com o 6B. Leve... Criar um espelho da água, né? Passar aqui na água com a higiene. Fazer umas manchas aqui. Nesse aqui também a gente vai passar pra higiene. Dá mais uma escurecida. Vou pegar o 6B aqui bem apontadinho. Você percebe que nas beiradas aqui, ó. Tem uns pontos bem escurinhos. Tchau, tchau, tchau. Vídeo, ó. Simples, mas que dá pra você. Dá uma noção aí. De espelho da água, né? Na beira da água tem uns pontinhos aqui. Se você tiver uma caneta mono, melhor ainda. que ele tá bom, tinha fim, né? Mas se não tiver, você pode usar a borracha comum mesmo, só fazer uma uma quina aí. Percebe? Quando sai fazendo esse detalhinho de branco, parece que cria mais um espelho, né? A CIDADE NO BRASIL Com o boleador, você pode fazer esse risquinho, tá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL